E aí Olha ele fazendo... Vou tirar foto. Não, não vou tirar foto não, Paulo Fernando. Pega pra ele. Você fez cóssego, eu? Eu fiz isso aí. Isso faz cóssego! De novo, de novo. De novo, vai de novo. Aí, barriga, barriga, barriga. Ele aprendeu no pé. Vai matar o Elmo. Ele não fez isso. Háháá! Mr. Um amor quietinho. Vamos ver que o Elmo quietinho? Olha a cara do André. Não, aqui, aqui no meio. E o Coruja. Isso, isso pode oito. Háhááá.. Háháhá! Có, pó... Amém. Quem é que tá se vestindo mais? Dá sim, eu falo Fernando. Ei mãe, a do Zé, quem tá se vestindo mais? Da sim, eu falo Fernando. Daqui, daqui ó. Daqui, Paulo Fernando, não. Paulo Fernando, daqui. Aí vem, 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 vem! Ele sempre está envelado. Ele não vai falar por aí. Por favor. O que? 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 Ele vai nessa classe, né? É a final do círculo. E isso aqui é com as fininhas! Cara, tô aqui de vento. Ele sabe, vai na barriga! Barriga! Não, barriga, meu amor. Barriga! 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 O Bigel, cadê o Bigel dele? Eita, vamos lá por correr! Matou o moleque, né? Na moral! Isso, Geraldo. Isso, Geraldo. É a barriga que eu tô batendo? É isso aí. É a barriga? É a barriga? É a barriga? É a barriga. Barriga, barriga. Cadê o migo? Ó Fernando, bate no migo. A barriga. Aqui, aqui, o pé. É a barriga. A barriga. A barriga. A mamãe vai fazer sucesso com esse shopping no Youtube. É um bem-vindo. Eu vou mudar. Fala falando que vai te acessar com esse treco que vai na TV. A barriga, a barriga. Cadê a barriga? Ombigo, ombigo. Ombigo dele, ombigo dele lá. Agora é o meu. É. Ô, papai, ombigo, afeição. Correta, né? Você pode ficar aqui? Tá tarde, hein? Eu tô com ombigo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá correto. Com ombigo. Não, com o pé não. Com o pé não. Deixa ele fazer com o pé, ô. Deixa ele fazer com o pé, ô. Deixa, Geraldo. É, Geraldo. É, Geraldo. É, Geraldo. Eu tô filmando. Eu tô filmando. Vai só ver o vídeo, né, tu? É, Geraldo B. Tai, Geraldo. Relaxa. Coverzinho, casinha, casinha. Vamos fazer casinha. Sacrinha. Vamos fazer casinha? Ok, roupa de pastinho. Ai, ué, mora, Lara. Dá tchau, pastor, tchau, tchau.